A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. E ae oe da hora, a hora que vai embora A mamãe que você seleciona, amor Coração, melhora Ae eu é uma linda dela, Mãe Susan Ae eu é uma linda dela, Mayãe Eu te dou a uma linda dela Para eu te dou quer um que você aras E me sei o linda da minha vida E daí pintar pulando, a minha antiga palma Puliga, pulei, 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 pulei Pulei, 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 pulei Pulei, 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 pulei Pulei, 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 pulei Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. O paão, hein, não, vamos lá. É, a sua hora até a mais pra casa. O mal eu vai para que você vai para casa. Ele, 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 ele. A CIDADE NO BRASIL